Estamos de volta e olha só, quatro estados nordestinos vão receber água do polêmico projeto de transposição do Rio São Francisco. Uma boa notícia, se não fosse um detalhe, isso vai custar aos estados 500 milhões de reais, o que preocupa demais os governantes. As obras do Eixo Norte que começaram há 10 anos deveriam ter sido concluídas em 2015. O atraso que prejudica milhões de pessoas que esperam as águas do Rio São Francisco não é o único problema. Os quatro estados do Nordeste beneficiados pela transposição terão que arcar com o custo das águas importadas do Velho Chico. O valor é composto por uma parcela fixa referente à disponibilidade, que garante o uso das águas, e uma parcela variável, baseada no volume utilizado e autorizado pela Agência Nacional das Águas e pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. O Rio Grande do Norte terá que desembolsar anualmente cerca de 48 milhões de reais. Pernambuco terá que desembolsar mais, em torno de 50 a 160 milhões de reais por ano. O principal fator que encarece, ou um fator de custo que encarece a transposição de São Francisco é o custo com a energia elétrica. Não só para você ter uma ideia e para o telespectador acompanhar, mais da metade do trecho do Eixo Norte a água está sendo elevada em quase 300 metros. Essa elevação da água depende de bombas elevatórias, as bombas consomem muita energia elétrica e a energia elétrica de fato é um recurso caro. Todos os estados que pleitearam receber água da transposição, eles concordaram que iriam pagar por essa água. E o valor, o custo dessa água tem que ser suficiente para manter a operação e a manutenção do sistema. Não adianta você querer achar que essa água vai chegar de graça, mas quem vai financiar toda essa operação? Então todos os estados que vão receber água vão pagar por essa água. O valor da gestão para o Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Pernambuco gira em torno dos 500 milhões de reais. Valor alto diante da crise nacional e da falta de recursos dos estados para custear a operação. Há que se ter uma negociação para que os estados possam, talvez não nesse momento, financiar o custo dessa água. A conta vai chegar e essa conta vai ser cobrada de todos, principalmente os consumidores de água das cidades, é quem vai ficar com essa responsabilidade. Complicada a situação. E agora a gente fala de futebol. O Campeonato Brasileiro da Série C, o CSA fez bonito diante da torcida ontem lá no Rei Pelé. O time Lagoano bateu o Salgueiro de Pernambuco por 2 a 0 e nós vamos aos melhores momentos agora. Falta pela direita do ataque azulino. Daniel Costa cobra e assusta o goleiro Mondragon. Celsinho cruza pela direita na medida para Michel abrir o placar. CSA 1 a 0 em cima do Salgueiro. Em um contra-ataque perigoso, o time do Salgueiro parte para cima. Mota livra o azulão. Outro ataque do Salgueiro, dessa vez em bola alçada na área. Luiz Eduardo sobe, mas a bola vai para fora. O time azulino contra-ataca. O zagueiro Tales arrisca e marca, ampliando o placar. Alegria da torcida azulina. CSA 2 a 0. Rafinha tenta o terceiro numa cobrança de falta, mas a bola desvia e o goleiro Mondragon defende. Segundo tempo e Rodolfo Potiguá tenta diminuir o placar numa cobrança de falta. A bola explode na barreira. O time pernambucano insiste. Giancarlo arrisca e a bola passa do lado direito do goleiro Mota. Uma bela troca de passes no meio de campo entre os jogadores do time azulino. Termina com a bola indo para fora depois do chute de Michel. Em um passe lindo de Dira lança a paredinho, que cobre o goleiro pernambucano. A bola bate caprichosamente no travessão. A torcida vai ao delírio. O Salgueiro parte para cima e o goleiro Mota mostra que está em fase, livrando o time azulino de sofrer o primeiro gol. O Salgueiro tenta diminuir a diferença no placar em uma sequência de lances. Primeiro com a defesa de Mota e logo em seguida com a bola, que termina na trave. O jogo terminou aos 48 minutos do segundo tempo. Dois para o CSA e zero para o Salgueiro. Pois é, o CSA já está classificado para a próxima fase da Série C. Serão apenas dois jogos e o último vai ser no Rei Pelé. Se passar para a semifinal, o azulão estará na Série B do Brasileiro em 2018. E a Prefeitura de Maceió intensificou a operação Tapa Buracos pelas ruas da cidade. As equipes estão trabalhando nos pontos mais críticos após as fortes chuvas que caem aqui desde maio. Buraco em toda parte. Nas avenidas e ruas da cidade, eles se multiplicam. As chuvas contribuem para piorar a situação. Agora que o sol começa a aparecer novamente, a Prefeitura está começando um trabalho de recuperação das vias. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, 10 mil toneladas de asfalto já foram utilizadas. Um investimento de mais de 2 milhões de reais. Nesse período de chuva tão alongado e tão forte que nós tivemos esse ano, a Prefeitura não parou. E a gente sabe que em algumas áreas o Tapa Buracos já não basta. Então, vamos fazer um grande programa de recapeamento que estamos iniciando agora em setembro para chegar às principais vias da cidade. A ação vai priorizar locais com maior movimento de pessoas e veículos. São pelo menos 50 corredores de transporte, 50 vias fundamentais como a Belmiro Amorim, Avenida Rotary, Álvaro Tarsílio aqui na praia, Senador Rui Palmeira lá na lagoa. Então, vias fundamentais que precisam realmente ter seu asfalto trocado e é isso que a gente começa a fazer agora em setembro. Além da pavimentação das ruas, serviços de drenagem e desobstrução de galerias também estão sendo realizados. E no próximo bloco a gente discute o serviço de transporte escolar aqui do Estado. Não sai daí, eu volto já.